Tenho R$ 44.000 de entrada e a minha renda é R$ 4.500. Consigo construir a minha casa? Vou mostrar para vocês a simulação que dá certo. Vem comigo. Aqui eu já deixei pronta a simulação para a construção, uma casa de R$ 220.000. Com a renda de R$ 4.500. Vamos para a próxima etapa. Nessa etapa, a gente vai entrar na modalidade de terreno e construção, que a Construtora União é especialista na área. Aqui nós vamos ver os valores, onde eu vou alterar para a tabela Price, que é a tabela que é melhor para financiamento. E vou zerar a entrada e mostrar para vocês que com R$ 44.000 e R$ 45.000, vocês conseguem construir a sua casa. Aqui ficou a entrada de R$ 44.000, financiando R$ 176.000, com parcelas de R$ 1.273. Se você não tem os R$ 44.000 e gostaria de dar um carro em entrada, a Construtora União aceita. Se você tem uma renda diferente dos R$ 4.500 que eu mostrei na simulação, deixe seu telefone aqui embaixo no link que eu vou mostrar, que nós vamos te atender. Construtora União, você sonha, nós realizamos.